Eita nois Eita nois Eita nois Eita nois Oh Oh O cirque chegou Oh O cirque chegou Oh O cirque chegou O cirque chegou O cirque chegou Oh Oh Tira aqui O cirque chegou Oh 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 O Comemorar Com as crianças Para Brincar No momento Feliz Ah Dando carinho Para animais Sem judia Sem maltratar E sem destruir A natureza Ah Sem destruir as árvores plantas E sem usar drogas Só Coisas Naturais Da vida Ah Ah Uh 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 O cirque chegou Venha Se divertir Venha brincar Crianças Apenem do apel de mim Quando termina A apresentação E os adultos Chamam a atenção Pra que preste Bem Atenção A A A A A A A A Público se animais Agora A 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 livre na floresta. Aqui não há correntes, não há maldição. Aqui não há animais presos na prisão. Não há eles fazendo manobras, mas apenas com seus donos a passear. E do lado tem uma floresta, maravilhosa, com animais livres, com cheio de fruís belíssimas e plantações bem cuidadas. O circo chegou, o circo chegou, o circo chegou. O coelho na floresta come cenoura. Os passainhos comem sementes. Os ratos cinzas, marrons e brancos. Comem farofa e frutas. Nesse circo há todo tipo de arte que não maltrate nenhum ser vivo. Há o teatro, há o cinema, no circo. Há música, cantores com seus ovos. da belíssima natureza. Uma vez que estão por homens, ela tem a presença. Tcharam ver dinheiro na pecoolação... Vamos mesmo assim, pas Noir,олодa. O circo chegou, o circo chegou, o circo chegou. Chegou, eu sei que eu chego Para as crianças aprenderem a ser bem educadas Comensões com teatro, cultura, igrejas, música, cinema E dança E como ensinar a fabricar roupas A como inventar moda A como construir sua personalidade e seu estilo E como a estudar bem E como a pensar por conta própria E também a fazer coisas novas Como música, poesia E como escrever e apoderir um livro E como construir sua personalidade e seu estilo O circo chegou 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 Crianças no circo Construindo uniformes de superlays De como escrever uma canção, uma poesia de amor Como escrever um roteiro De rir e fugir Uma história Com pazes tristes Importantes Pensamentos da nossa vida O circo chegou 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 Obrigado.